Música Conferindo então a previsão do tempo para a região nordeste, cenário não é de grandes mudanças, a chuva ainda deve se concentrar neste sábado na faixa litorânea, está difícil dessa chuva avançar para o interior do nordeste, tempo ensolarado em boa parte do Piauí, interior da Bahia e centro-sul do Maranhão. Máximas nessas localidades se elevando, 33 graus no interior da Bahia, podendo chegar no centro-sul do Maranhão e no centro-sul do Piauí, na casa de 36 graus. A chuva se concentra aqui em toda a faixa litorânea, volumes que até chegam um pouco no interior da Paraíba, Rio Grande do Norte, ajudando a repor um pouco de umidade, mas não chega chuva no interior de Pernambuco também. Uma atenção aqui para o litoral da Paraíba, litoral de Pernambuco e também de Alagoas, porque em cinco dias esse volume pode passar de 80 milímetros.